Atenção, uma notícia de última hora acabou de chegar no nosso plantel jornalístico do canal LNDRTV. Comunicado. Todos os caminhoneiros autônomos e motoristas de caminhão do Brasil vêm em consideração à nação brasileira comunicar sua insatisfação que graças ao entrave burocrático e incompetência da ANT tem gerir e administrar o processo que estabelece e visa a implementação do piso mínimo do frete conforme lei 13.703 de 08 de agosto de 2018, que levou a categoria a parar suas atividades em maio de 2018 por 11 dias em busca dessa conquista, vem através deste comunicado informar que Se a ANTT não se mobilizar com fiscalização 24 horas por dia e 7 dias por semana com urgência, uma nova greve terá como paternidade a ANTT. Data prevista de uma nova paralisação a iniciar a 002.00 horas de 10 de novembro de 2018. Sendo assim, fica estabelecido que o não cumprimento das providências acima relacionadas acarretarão em consequências das quais não podemos mensurar, pois a categoria não suporta mais tanto descaso e exploração. Brasil, 23 barra 10 barra 2018. Assinado, Caminhoneiros Autônomos e Motoristas do Brasil. Brasil, a qualquer momento, ou hora, ou dia voltamos com mais informações sobre essa e mais outras notícias no nosso plantel jornalístico aqui do canal. Já é inscrito, deixa o seu like. Se ainda não é inscrito, se inscreve aí e ative o sino das notificações aí para você não perder os próximos vídeos do canal. Valeu pessoal, por enquanto é só. Até uma próxima oportunidade. Fui.